O que você pode fazer? Oi galera Bem vindo ao meu canal Hoje eu vou fazer uma produção das outras bromas colegas A gente vai fazendo esse vídeo até o final se você gosta deixa a like, comente e se inscreve Vamo lá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau